Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. Muito Além do Zap traz hoje uma entrevista com o jornalista, colunista do UOL e professor universitário de jornalismo Rodrigo Rattier. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou em outras plataformas, onde você também encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Rodrigo, bem-vindo para a nossa entrevista hoje! Opa! Sempre as ordens, Marcel! Bom, Rodrigo, nesse bloco a gente vai tratar do tema do WhatsApp, né? Esse pequeno fenômeno aqui dos celulares que tem várias funcionalidades, vários usos, né? Facilita muito a vida do trabalhador, né? Para marcar reunião, para trocar ideia, para fazer piada, né? Para coletar informação, mas uma das questões ligadas ao WhatsApp é a disseminação de mentiras, fake news, né? Notícias falsas que causam muito problema no debate público. Que características que o WhatsApp tem, em particular, né? Diferente de outras redes sociais, que permitem que ele cumpra esse papel ruim, né? Pois é, acho que você definiu bem, peraí, deixa eu... Piscou aqui o WhatsApp, né? Inclusive... Ouviu o barulhinho aí? E pode de novo ou não? Posso começar a responder de novo ou não? Não, segue em frente. Piscou aqui. Segue em frente. Segue o jogo. Vamos lá, ó. Vamos nessa. Cara, pois é. Você acho que definiu bem, né? É um aplicativo que veio para revolucionar mesmo a comunicação como a gente a conhece. Mais de 2 bilhões de usuários, não é para qualquer um, né? Mas também acaba sendo um lugar de muita desinformação. E eu vou falar para você, viu? Eu que estudo fake news e desinformação, eu acho que é o lugar que a gente deve ter mais atenção, mais preocupação realmente com a qualidade da informação. Cara, a característica que permite que você tenha bastante conteúdo tóxico, nocivo no WhatsApp, é a chamada criptografia, que é a codificação da comunicação. Trocando em minutos, quando você manda uma mensagem, Marcel, para outra pessoa, a única pessoa que vai conseguir ver essa mensagem é o próprio destinatário, seja uma pessoa única ou seja um grupo. Isso acontece no Facebook, no Instagram? Não. Nesses outros lugares, todo mundo, ou pelo menos os amigos, caso o perfil seja fechado, conseguem olhar o que está sendo publicado. Isso muitas vezes é importante para que a gente tenha uma regulação, um controle da informação, de conteúdos nocivos, e muitas vezes até criminosos. O WhatsApp, num certo sentido, por causa da criptografia, ele é uma caixa preta. A gente não sabe exatamente o que circula ali dentro. Tem uma parte do WhatsApp que pode ter características até mesmo da chamada Deep Web, que é essa web profunda, com circulação de informações e imagens sobre pedofilia, sobre incentivo ao tráfico de drogas e desinformação política. Sobre isso a gente tem um pouco mais de informação, porque são vários os grupos fazendo pesquisa em grupos que se especializaram em produzir notícias falsas para o WhatsApp. E tem aquela famosa figura da tia do Zap, aquela pessoa que ingenuamente divulga essas informações falsas, porque não tem muita informação, não sabe muito bem o que é esse assunto, e aí distribui para o grupo da família. Então, mas o que a gente sabe, né, Rodrigo, a gente lê, inclusive, no seu trabalho acadêmico, nos artigos que você publica, é que a difusão de fake news não é só feita pela tia do Zap, né? Ela passa muitas vezes por esquemas bem organizados, né, que envolvem empresas, algumas até especializadas na divulgação desse tipo de conteúdo tóxico, né? É verdade? Totalmente, cara. A tia do Zap claramente tem sua parcela de culpa, mas eu acho que os grandes responsáveis são quem jogam a bomba na mão da pobre da titia. Olha, como essa bomba é jogada? Ela é jogada de duas formas. Uma forma é claramente ilegal, que é você comprar base de dados, comprar números de telefone, é disponível no mercado negro, e faz envio em massa de mensagens, mensagens não solicitadas. Isso vai contra os termos de uso da plataforma, do WhatsApp, e é uma prática em período eleitoral no Brasil que é vetada, você não pode fazer isso. Ficou provado que isso ocorreu, por exemplo, às vésperas da eleição de 2018, com envio em massa de mensagens ligadas a apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Então ficou provado que essa prática ilegal, pelo menos em 2018, existiu e foi admitida pelo WhatsApp. Foi admitida um ano depois da ocorrência pelo WhatsApp. E existe uma outra forma, que é uma forma legal de você incentivar a disseminação de informações que não são de qualidade, mas, obviamente, se você está incentivando a disseminação de desinformação e de fake news, a gente pode dizer que é uma forma legal, mas antiética. Como é que funciona? São chamados grupos públicos de apoio a determinadas figuras políticas. Então, você tem alguns grupos que podem ser acessados ou por convite, ou por link divulgado na internet mesmo, e que são dedicados à produção e disseminação de material sobre um determinado político e contrário, evidentemente, aos seus inimigos. Qual que é o grande problema? A intenção da maioria desses grupos não é uma intenção de jogar conforme as regras. E aí a gente tem todo tipo de desinformação, que você pode imaginar. Não é só notícia falsa, né? A gente tem notícia enviesada, boato, fraude, descontextualização, que é quando você tem uma notícia que no passado era verdadeira, mas você traz para o presente, ela deixa de ser válida. Claro. Então, tudo isso acaba sendo produzido, acobertado pela criptografia. A criptografia tem um lado bom, que é proteger os dados das pessoas. Então, a garantia de anonimato para algumas atividades é importante realmente. Mas tem esse lado muito ruim de encobrir essas práticas que são práticas que podem ser até mesmo criminosas. E desses grupos, esse conteúdo aí sim vai entrando no WhatsApp da tiazinha, vai indo para o grupo de amigos do churrasco, para o pessoal do trabalho. Ele serve como um grande acervo de desinformação que vai percolando para os grupos propriamente particulares. E como que a gente resolve isso? Eu imagino que tenha que se pensar numa regulação tanto privada, por parte das empresas ou das associações de empresas, mas também algo público, uma lei. A gente já tem, evidentemente, alguns marcos legais de proteção de dados pessoais. Queria ouvir de você se podem ter potencial para reduzir esse impacto negativo do WhatsApp. Eu acho que não tem bala de prata, Marcel. A gente pode pensar em pelo menos quatro vetores importantes para resolver esse problema. Primeiro, o Estado. Eu acho que precisa mesmo ter alguma lei que regule. Regular fake news é sempre complicado, porque você vai esbarrar no problema da censura ou em outro problema, que é assim, quem decide o que é notícia falsa e o que não é. Nem sempre é tão claro você fazer essa distinção. Mentira e verdade, na verdade, elas não são opostas que não se comunicam. Você tem um contínuo entre uma coisa e outra. Então, você vai ficar muito à mercê mesmo das decisões judiciais. Eu acho que é preciso ver isso com bastante cuidado. Mas o Estado pode e deve avançar em outras searas. Por exemplo, investigação sobre quem produz fake news, da onde vem o dinheiro para quem produz fake news, quais são os canais de comunicação deles. Roubar esses canais, certo? Isso é uma coisa que me parece bastante importante. E acho que o Estado brasileiro acordou tarde para isso, mas, de alguma forma, a CPMI das fake news e o inquérito do STF sobre fake news estão produzindo informações que aumentam o nosso conhecimento sobre essa estrutura. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que é uma estrutura relativamente centralizada. E parte dessa centralização está ali na sala do lado da Presidência da República. O chamado gabinete do ódio é uma realidade. O que é o gabinete do ódio? São produtores de conteúdo, supostamente sob a tutela do Carlos Bolsonaro, filho do presidente Caio Bolsonaro, especializados em fazer peças para desinformação. Então, o Estado pode atuar. As plataformas, ou seja, a tecnologia, também devem tomar suas medidas para evitar a disseminação de notícias falsas. Ainda está muito frágil no WhatsApp, eu acho isso. O que o WhatsApp tem feito? Basicamente, tentado restringir a quantidade de encaminhamentos de mensagens. Então, toda eleição que dá algum problema, eles diminuem ainda mais o encaminhamento das mensagens. Antes você podia encaminhar 256, para 256 contatos simultaneamente, depois para 20, depois para 5. E hoje tem algumas mensagens que vêm com duas setinhas, que foram encaminhadas muitas vezes, já que você só pode encaminhar uma vez, um contato por vez. Mesmo assim, as pessoas acabam encontrando formas de driblar, copiando a mensagem em vez de encaminhar. Eu acho que ainda é preciso avançar, as plataformas precisam ser mais cobradas nesse combate também. Você pode trabalhar do ponto de vista do mercado, ou seja, aí o jornalismo tem um papel importante, melhorar a qualidade das suas produções de forma que elas sejam claramente distinguíveis das notícias falsas. E para a tiazinha do Zap, para todo mundo, a gente tem que trabalhar com educação. Porque se as pessoas forem mais bem educadas em termos de comunicação, não é culpa das pessoas. A gente não teve isso na escola, né, Marcelo? Certamente, agora vai ser a primeira geração que vai discutir essas questões na escola, que não deixa de ser uma boa notícia. Mas é importante que isso faça parte da pauta da educação. E só uma última coisa, mesmo com todos esses vetores, esse problema da desinformação, sobretudo no Zap, vai continuar, porque boa parte da adesão das pessoas à recepção e disseminação das notícias falsas é emocional e não racional. A pessoa, às vezes, está muito envolvida com política, ela sabe que aquela notícia é falsa, mas ela vai lá e... Clica no botão de encaminhar e passa pra frente e acaba sendo mais um elo da corrente. Esse ponto que você ressaltou por último, esse vínculo emocional, ele até afeta a próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu ia falar assim, a pergunta seria assim, o que o leitor deve fazer, né, que está num grupo de WhatsApp e que recebe da sua tia, por exemplo, entre aspas, né, sistematicamente fica. Então, todo dia a sua tia posta ali no grupo da família ou no grupo do futebol, né, posta ali uma fake news, você deve, você acha que, você recomendaria que a pessoa deve intervir, escrever alguma coisa sobre isso, né? Muitas vezes, quando alguém faz isso, gera-se um problema, no caso da família, até um problema familiar, porque tem esse vínculo emocional, né, envolvido. Essa é uma resposta muito individual. Eu diria que, assim, na medida das possibilidades e da paciência da pessoa, ela deve fazer isso sim, né? Agora, é preciso estar ciente de que não é no primeiro desmentir do que você vai conseguir mudar comportamentos. Então, a paciência vai ter que te acompanhar, porque se de um lado você está desmentindo, do outro lado, é notícia falsa e desinformação chegando numa velocidade muito grande, sobretudo, se você tem alguém no grupo particular que participe desses grupos mais públicos aí de disseminação de notícia falsa. A pessoa, ela está sujeita, às vezes, a milhares de mensagens por dia. Então, é uma luta desigual, paciência em relação a isso. E acho que também tem algumas regrinhas de etiqueta que a gente pode seguir. Uma coisa que eu recomendo evitar mesmo de fazer é dar lição de moral na frente de todo mundo. Quem gosta de ser chamado da atenção? Você pode medir se o grupo da sua família ou dos seus amigos é um grupo mais ou menos tolerante ao envio de desmentidos ou outros tipos, mas sempre de uma forma educada. Olha só, pesquisei esse assunto aqui, não é bem assim, aí manda um link com o desmentido. nos casos em que as pessoas ficam à risca para esse tipo de coisa, você pode sempre também com a mesma educação mandar o desmentido em privado para a pessoa. Isso é um tipo que costuma funcionar. E aí, deixa nas mãos da pessoa, acho que a gente também não pode ter esse grau todo de paternalismo. A pessoa vai decidir se ela vai acreditar mesmo no desmentido embasado, com evidências, etc. ou se ela vai preferir continuar acreditando em fontes que, muitas vezes, cuja motivação é inconfessável. Sim, perfeito. Ótima dica para lidar com esse problema. E para a gente fechar, Rodrigo, o nosso programa aqui é acompanhado por várias organizações sociais, sindicais, que tem trabalhos de comunicação desenvolvidos. Então, eu queria que você deixasse uma palavra para essas organizações as pessoas responsáveis por elas, em especial a parte da comunicação, como que elas podem utilizar o WhatsApp na sua atividade profissional? Como o WhatsApp pode ser um aliado, uma ferramenta para a difusão da comunicação, do jornalismo que elas produzem? Perfeito, cara. Eu acho que esse é um canal importantíssimo, porque ele é um canal de baixo custo, tanto para quem produz, quanto para quem recebe. Marcel, todo mundo tem WhatsApp instalado no celular, em geral, os planos populares de internet permitem navegação ilimitada dentro do WhatsApp, então as organizações devem considerar esse canal como um canal prioritário, eu acho. Até porque ele não está sujeito aos algoritmos, né? Se você tem uma página de Facebook, você nunca sabe se as pessoas que estão cadastradas na sua página vão realmente receber a mensagem. Facebook entrega para 1%, 2%, Instagram, a mesma coisa, a menos que você patrocine. No WhatsApp, não, se você tem os números cadastrados, você sabe que vai chegar a mensagem ali. Então eu acho que é um canal que é importantíssimo mesmo de ser investido. Sempre com cuidado de produzir peças nativas para o aplicativo, ou seja, que não tenha link para enviar para o site ou qualquer coisa assim, vale a pena copiar ou resumir ou adaptar a matéria para o ambiente do WhatsApp, justamente por conta da característica que eu mencionei anteriormente, algumas pessoas têm navegação ilimitada no WhatsApp, mas os planos de dados não permitem ir para a internet, então fazer coisas nativas para o WhatsApp. Textos curtos em geral, utilizando os recursos presentes nessa plataforma, que são os emojis, que são os ícones, até puxar um pouco para o nosso curso, a gente tem um quadrinho que começa toda a parte do texto escrito, que se chama cinco pontos para resumir. Esses cinco pontos foram pensados para o WhatsApp, então as organizações que quiserem eventualmente fazer uma versão pocket, uma versão adaptada para o WhatsApp, a gente recomenda que coloque ali os cinco pontos para resumir e aí sim, como complemento o link, porque aí a gente não está falando de estamos barrando a informação e mandando a pessoa para fora, não, quem quiser se aprofundar pode ler o texto na íntegra mais para frente e talvez essa seja uma estratégia também para a produção de conteúdo, então, cliques pequenos, listas de pontos, as bullet lists, como a gente chama no jargão jornalístico, aproveitar mesmo esse caráter mais telegráfico que se popularizou no WhatsApp, Marcelo. E você consegue dar alguma dica, alguma referência de algum órgão de imprensa, alguma outra organização que você considere que faça um bom trabalho de comunicação no WhatsApp e que mereça ser acompanhado por nós? Cara, é uma boa pergunta isso aí, viu, porque, por incrível que pareça, eu acho que algumas campanhas políticas fizeram isso bem, eu acho que algumas campanhas políticas fizeram isso bastante bem, a campanha política do Guilherme Boulos em São Paulo, que eu tenho algumas restrições às mídias mais abertas, então, Instagram, enfim, esse tipo de, eu achei que infantilizou um pouco a campanha, mas eu acho que eles fazem um, algo muito bacana mesmo para o WhatsApp, que é um resuminho das notícias do dia, é um videozinho curto do Guilherme ali dando bom dia e falando um pouco para as pessoas, eu acho que esse é um bom exemplo de aproveitamento, né, das potencialidades aí, de uma multimídia rápida, com os recados principais que tem que ser passados, e uma coisa importante, Marcel, é um canal de mão dupla, né, eu não gosto das contas comerciais que ou não tem configuração para você responder, as perguntas e as dúvidas e as interlocuções, ou então o que é a opção da organização não responder. É uma mídia muito próxima e essa formação dessa comunidade, né, ao redor da plataforma, porque nós estamos falando de vínculos, da questão de vínculos mesmo, ela se dá com uma política também de feedback, de retorno constante e, se possível, ágil. Excelente, Rodrigo, obrigado pela entrevista, até a próxima. Valeu, Marcel, um abraço. Realização Repórter Brasil inteiro.